A CIDADE NO BRASIL Fogo e sangue na veia Fogo e amor no coração Um dia, mina meio de mar Levantar na luz e sol Minha serra, botão fichado Desdobra, ela abri o flor Nascer já, minha destino Minha filha, me criás assim Ali, opa, todo mundo Beto bronze, alma sem ti Fogo é minha noite, meu botismo Minha graça, a mãe, minha bênção Fogo, coragem na peito Fogo mandou com amor A Isla de Fogo é uma grande montaña volcânica Que emerge do mar E está dando lugar Formada por um grande estato-volcão Esse estato-volcão Ha ido crescendo pouco a pouco A partir de muitas erupções Que saíram fundamentalmente Por a boca principal Até gerar um edificio tão alto Que terminou por colapsar E terminou por destruir-se E dentro do sector vazio Dejado por essa destruição Crece o volcão de Pico Actual Junto a estes volcãs Aparecem muitos volcãs Que estão distribuídos por toda a isla Que são como os radios De uma rueda de uma bicicleta O volcã é um recurso em si É um recurso turístico É um recurso como zona de cultivo É um recurso para tipos de materiales Por exemplo, em fogo Todas as casas tradicionais Estão feitas com lava As carreiras estão feitas com lava Com fragmentos de cola de lava É um recurso muito importante O volcã O problema é quando Temos territórios volcânicos Recientes E não temos água Tenho muita água no centro Tenho água, tenho pasto de animal Tenho chompos de trabalho E o que é que o povo vem morar na chá E o que é que o povo vem morar na chá Tem reino muito bom Tem reino bom Tem reino de frijão Tem batata, tem maniago Tudo em quando É que nem sentem que tu receba água Quase a maioria parte de fogo Que as mais grandes tem a fran Mas tem que analisação Que a água tu vai avançar o Felipe Com a figueira Se calma é uma água assim É que é tremenda para a população Gossim que nem senta Já sei que a única forma de população A recuperar água ali na chá É fazer massa externa É por isso que a grande preocupação De população na chá É falta de água Depois que bombarde A chuva vem Eles conseguem viver Vida saudável Lando para a fi A renda a fé A renda a mereka Que a Nairo Eu gosto muito do tempo de chuva porque está nos águas, nós vivemos, fazer comida, batemos. Música 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 Para nós, não é grave. Mas nesse caso, as autoridades dizem que devemos evocá-lo, mesmo usando a força. Não foi o caso de 1995. E quando o governo falou, a própria polícia. A polícia falou da força sem o que foi. Outra polícia saiu para fazer isso. A polícia falou da força. A polícia falou da força sem o que foi. Mas nós, o vulcão, não tem mais. Nós, também o vulcão, não. E eles vão de limar. Ele te levanta, ele te corre muito devagar. Eu o meto. 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 No caso das erupcões de fogo, são erupcões com baixos índices de explosividade. Os baixos índices de explosividade são menos perigosas, mas isso não significa que as erupcões não deixem de ter um impacto no território. O perigo é o fenómeno, o que pode acontecer com a erupção. E o rio é quando a erupção afeta ao homem. afetar um território ocupado, afetar a população que vive nesses territórios. Com a ajuda de alguns países europeus, o Cabo Verde, eles decidiram fazer algumas casas. Como eu disse, em 1995 houve algumas pessoas que perderam essas casas. Mas o objetivo era de proibir as pessoas que tinham retorno e subir para o chão de escaleiros. Havia essa tendência de convencer as pessoas de viver em outro lugar para evitar de viver nessa zona de risco. E havia até essa justificação que a Alemanha, como era o doador de aquelas construções em Monte Grande e em Achada Furna, exigesse que as pessoas vivessem ali. Eu assisti a uma reunião com o ministro de Agricultura em 1998, que um senhor velho de aqui, um líder histórico de aqui disse, senhor ministro, se vocês querem que nos saquem de aqui, nos podem tirar os braços, porque de fora não temos novas. A Alemanha é um monte grande. Monte grande, quando do Barã, do que tem cabo de apanhar a lenha, do que tem cabo de apanhar a água, do que tem cabo de fazer nada com o ministro. É só aquela casa, pode ficar dentro dela. Agora o poder que eu podia viver, do que eu podia viver. Agora ali, não está a viver, não está a viver. Não está a gravar a nós juntos, não está a panhar nós. Nós uma cachorra está comendo. Se eu perguntar uma pessoa, de maneira que a soja vulcão, sabendo que vulcão já é perigoso, poder fazer uma nova erupção, poder destruir tudo. e para certas pessoas, da forma, é um grande amigo. Para morrer, estou com a 16ª opção, ele está avisado. E depois, aquilo que ele deu, se ele tomava, é para morrer, ele está dado. E isso quer dizer, ele destruiu o seu terreno, de cultivo, mas só depois de 95, que não começa a ter mais um pouco de turismo. Já ainda não fica a ter uma maneira de viver mais, que não tenha ganho um bocadinho. Tomando terreno, dá um pouco de turismo. Já que ela é... Sim. Sim. O esquema atual, o turismo mudou. As sociedades que vivem no entorno dos volcanes, os volcanes são paisagens muito beijos, então, as montaças que até agora, poderíamos dizer que são montaças inútiles, ou eredas, o inferno inútil, chamavam a lenda, os antigos, o fogo poderia ser considerado também como o inferno inútil, só que agora esse inferno inútil se ha convertido no centro de atenção para um determinado turismo que visita volcanes. Então, se convierte em um recurso mais que até agora não se utilizava. Eu subi no vulcão, te posso acordar, te subi no vulcão. Malame ao fim o grito, quizá acabo temer. Meu vulcão, bom melhor amigo. Bom, de que as principais razões que levam à criação do Parque Natural do Fogo é a conservação de biodiversidade, geodiversidade e também fazer com que pessoas que vivem dentro e fora e na zona de amortecimento daquela área e saber qual é a melhor forma de extrair recursos sem pôr em causa o equilíbrio ecológico daquele espaço. Bom, no parque tem quatro zonas básicas de parque. Que é zona de uso tradicional, que é toda zona para agricultura. E uma zona de uso especial, que é zona onde pode fazer a urbanização. e tem zona de uso moderado, que é a zona mais grande do parque e a zona de proteção integral, que é a quarta zona. A zona de uso moderado, que é praticamente a zona onde tem mais conflito. Para morrer, é zona onde o limite entre poder fazer e o que pode fazer é bastante fino. Só o que pode fazer, que é só. Para pessoas é tio, mas o que pode fazer agricultura, e o que pode construir habitação, e o que pode fazer extração de inertes. Antes de 1995, já a caldeira era diferente. Se a gente chega num pedaço de terreno que tem ninguém que está ocupando, não pode ocupar, não pode trabalhar, não pode construir. Mas gosto assim que o plano de urbanização já nunca pode construir em todos os lugares. Nunca pode fazer agricultura em todos os lugares. Nunca pode fazer tchocos e divisão de parques. Talvez as pessoas de tanta sentem um pouco revoltadas. Tchordano, vamos! 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 A gente vai fazer a usada de Cisternos, por exemplo, para vir aqui. Vamos! 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 Se a gente vai construir qualquer infraestrutura sem licença e fora de zona para construir, é a trângula. Na qualquer parte do mundo. É o que a gente está acertando ali, é o que a gente está acertando em França, é o que a gente está acertando. É o que a gente está acertando na França, é o que a gente está acertando em Portugal. Naquele caso aconteceu na China a dias. Mas quem que gasta esse dinheiro para fazer cisterna teve prejuízo enorme, mas também a Câmara teve esse prejuízo, e piora essa relação com pessoas. A Câmara tem um trabalho cansado, que aqui é o Presidente, lá de lá manda o cavalo com esse trabalho. Para cavalo com ele, para que seja tudo o público de 10 anos da Câmara. Estamos embalando, com a curva a polícia, com a curva ao Presidente, com a curva ao Presidente que é lá brava. Ano passado, não tem quatro dias, a minha mulher disse, tantos e seis anos, não tem quatro dias, não posso andar na riva, para mancá-te algo de muita língua ali. Não tem quatro dias, nós temos mais cisterna como se encontrar, que nós temos. Uma cisterna que nós temos. Nós temos que ter mais cisterna. Nós temos que ter mais cisterna. E um coitado já trabalha em estrangeiro, ele diz assim, eles dizem assim, eles estão nele, eles sentem assim, eles nessem falar de ondear, eles estão atrasados eles são maias eles. Dias os bem estrangeiros que se trouxem, ele trabalha seus atrasados eles. Antes não pode dar uma bomba dessa carreira. Tem uma bomba de bomba dela agora, tu pode dar uma bomba dela, viu? rombareira de fundo do pochão. O que ele fazia? Dar-lhe morta, ele paga. A minha mãe é grande, mas eu tenho nisso, nisso que ele é eu. Dar-lhe morta, ele paga a morta, mas não paga rombareira. Aquilo é o povo, eu mando a bolerga-bomba na tela e matando do que eu pago nenhum. Mas olha, é um júria que é um júria. É um júria que é um júria. Ouvi, Dani, ouvi o que você fazia. O que você fazia para fazer um abaixo-assinado? Para fazer um abaixo-assinado? Para tradir-lhe, para tradir-lhe, para tradir-lhe, para tradir-lhe, para fazer um abaixo-assinado, para tranquilhe-lhe, para picar o inferno. Eu estudei ali, eles acham como eu quero bem arrombar aquele sistema. Como a câmera fazia tudo, como eu mandava arrombar. Eu quero fazer tudo, como a câmera fazia para bater licença para mim fazer. e ela, e aquilo que eu crio? Alarginili que agiu mal. Alarginili, que agiu mal. Todo mundo é muito bom. E é um chão como vocês primeiros dias na economia. Dani, o amigos, eles jávam trabalhando muito. E eles jávamos trabalhando. Nós jávamos trabalhando. Nós jávamos trabalhando. Quem ainda vai roubar. Quem ainda vai roubar. Tem que trabalhar, sim, aquele Javes, Javes e Ninho que trabalha ali, Ninho, só Rotozana, tinteira de monstera Rotozana. Fizemos que trabalha na casa de Ninho, trabalha dentro Javes, que ganha mil escudos por dia. Vai, está na hora de ser mais esse, está na hora de ser mais. Vai, que é para o Romba. Vai, que é para o Romba. Não pode ser, e que é de que ele é o de nós. E que ele manda a nosel e para o nosso bumbê. Ninho, e para o nosso município. Que é que é que a campo fazê-la naquela placa e para o nosso minibadjuga. Que é o pôso fazê-la para o ato machamento. E o que vai fazer é para o nosso ministro, e que é de que ele é o de nós. Ninho. Vurcan Furan, mas que é Juliano, se mêma que é isso. Tu bai de nós querendo. Tu bai de nós querendo que tu bai de Deus. Ele tu bai de nós, tu não fica consolado, mas de Deus. Ele dá-lhe um júria. Vurcan está bem, eu escuta, tudo, alguém escuta. Para a moquinha aqui, que estou bivado, que estou bifesta, está escuta o trono que Vurcan está atrás, está bem? Deus é justiça. Justiça sanatária. Deus que tem ele ali. Descoça sanatária. Isso aqui. Eu escuta o garimu. Ei, eu escuta. Eu escuta o garimu. E golinhas, quantos jeunes? Eu que eles alsalém? Vamos lá. Eu escuta o garimu. o padrão do Cabo, ainda nós que é coitado, que é coitado, pode-o trabalhar, está aqui do rancho, sem o resto, pode-o fazer um cozinho, para a Câmara romper nós eles, ainda para romper nós eles, ainda com arma apontada para nós, tem o mitiro, tem o mitado. Nós eles são os próximos que existem no São Paulo, portanto, contanto a caia do rancho, a caia do rancho, a caia do rancho, a caia do rancho. Eles pensam em apoio que eles eles, mas me escutaram todo o rancho, eles não estão até lá, eles não estão soltando, porque eles estão nessa, eles estão lá, eles estão ali os que são os múris que eles caem para nós. Os que são os múis que eles caem para nós. Agora ele está usando como galinha guinete, como galinha guinete de África. Ele está usando como nós cabos vertianos. Vamos assim que ele luta. Ele luta com liberdade, pode ter nossa liberdade. Eu tenho um olho assim. Ele abre nós ele. Descoconde, tudo aberto. Pode ver o que aconteceu com nós. Mas a lista torna-me a acontecer mais perigosa do tempo de português. Mais perigoso do que o tempo de português. A mídia lida para o sei. A mídia lida para o fugir. De que o mundo lhe. De que o tempo lhe. De que tudo que tu estou de aqui para frente é mais difícil na terra. Ui, torre desse mundo. Ui. É teu demais. É teu demais. É teu demais. Que eu não finge, mas nunca estou de ador de mundo como o que está vai. É pouco o tempo de alegria que tu passa no esmundo. Mas parte. Mas teu é dore. Mas.